Muito boa tarde a todas e todos, é um grande prazer tê-los aqui no auditório do professor Zeferino Vaz do Instituto da Economia e motivo de muita honra e alegria receber para este parte do ciclo comemorativo dos 50 anos do Instituto da Economia, já digo para vocês, o Instituto da Economia é um pouco uma licença poética, que o Instituto da Economia, na verdade, não foi fundado em 1968, o embrião do Instituto da Economia, do que viria a ser Instituto da Economia, foi fundado em 68, como um departamento de fiche, departamento de economia e planejamento econômico. Hoje nós temos aqui a abertura de um conjunto, de uma parte destas comemorações, um conjunto de seminários que se chama o IE e o Brasil e contamos hoje com ilustres presenças, a começar pelo magnífico reitor da universidade, meu amigo, professor Marcelo Nobel, muito obrigado pela sua presença, o professor Carlos Voget, que foi coordenador-geral da universidade no momento da autonomia, do decreto que instituía a autonomia universitária, se eu não me engano, professor em 2 de fevereiro de 1989 e depois reitor da universidade no período subsequente de 90 a 94. E tenho aqui a satisfação de ter dois dos nossos mestres, o professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que era a época da autonomia, discutiu e ajudou a implementá-la, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e o querido professor Frederico Manzo Kelly, que era secretário de Economia e Planejamento. E vamos contar aqui, farei uma brevíssima abertura e contar aqui com a presença do nosso querido professor Fernando Sarte, que é atualmente presidente da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Quero registrar aqui a presença de vários professores, alunos, colegas, da coordenadora-geral da universidade e vice-reitora, professora Teresa Tivars. Temos aqui colegas diretores, eu cheguei a ver aqui a professora Graça Navarro, do Instituto de Artes e outros tantos colegas, participantes aqui de comitês da universidade. Então, uma grande alegria tê-los todos aqui, neste momento, nesta quadra dificílima de nossa história. Fico imaginando aqui quando o professor Beluso chegou à Unicamp para fundar não só o Departamento de Economia e Planejamento Econômico, mas ajudar a constituir a Unicamp o momento particular e dificílimo em que viviam. E olho para este momento atual absolutamente surreal em sua dimensão mais das últimas notícias. E fico imaginando aqui o nosso dever de tratar destes assuntos que poderiam ser num tom comemorativo, mas, neste momento, não comportam tamanho júbilo. Nós estamos, na verdade, discutindo aqui o processo de autonomia, essa constituição, implementação, qual foi a ideia que motivou esta possibilidade que se configurou com uma alternativa imensamente frutífera para o desenvolvimento desta universidade, para a posição que hoje ela ocupa e que hoje nós vemos lentamente serodir-se, derreter. Então, estamos todos preocupados, é uma obsessão, no bom sentido, professor Marcelo, mas é isto. Estamos o tempo todo a debater esta questão e quais são os limites e as alternativas e o futuro da universidade. A marca destes 50 anos é fundamental, porque vocês sabem que o Instituto de Economia ocupa um espaço privilegiado, digamos, dentre as escolas de economia, não só do país, mas no mundo, numa concepção bastante singular, que se utilizou de uma forma de interpretação que condenava ou não se dispunha a tratar dos modelos teóricos de forma priorística, mas muito pelo contrário, objetivava a compreensão dos processos de formação histórica baseados num conjunto de observações e de experiência, e profundamente enraizada na compreensão dos processos históricos, da configuração do capitalismo e da formação histórica peculiar deste rincão que chamamos Brasil. E uma outra dimensão inseparável da discussão que organizou esta casa, que muitos chamam carinhosamente, para mim, uma forma carinhosa, a Escola de Campinas, é a absoluta impossibilidade de separar o campo da economia do campo da política e do campo da moral. E os professores que aqui estão, todos eles, sabem que a condição para a formação de um bom economista não é simplesmente exercitar o domínio de um conjunto de técnicas e de saberes e de uma compreensão dos objetivos e do desenvolvimento brasileiro, mas atuar politicamente. E um grande sentido desses seminários, o IE e o Brasil, é justamente mostrar este papel de intervenção na arena pública, do bom debate econômico, da constituição de políticas públicas capazes de superar os impasses, se bem que hoje estejamos justamente neste momento de encruzilhada. Eu estava conversando com os professores, mais à frente faremos uma discussão sobre a constituição de 1988, uma discussão dos 30 anos, e obviamente o nosso entusiasmo será bastante diverso daquele que ocorreu há 10 anos atrás, quando discutimos a constituição cidadã nos anos de 2008. Mas estes são os momentos, e o papel da universidade pública é este. É este, é a possibilidade que temos de discutir os assuntos mais candentes, mais difíceis, e formular ideias e talvez iluminar um pouco os nossos caminhos. Então, agradeço muito a presença dos nossos convidados, de todos que vieram aqui hoje. O evento está sendo transmitido online, está sendo apresentado também em uma outra sala do Instituto, e convidar então aqui para participar, coordenar a mesa, o professor Fernando Sartre. Muito boa conversa a todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos já dar sequência logo ao nosso debate, porque nós temos inclusive alguns professores, alguns professores que têm também um problema com a agenda. Eu pediria então autorização aqui ao professor Marcelo e ao professor Vogt, para que o professor Beluso faça a primeira, abra as discussões. Só que antes, professor Beluso, eu vou tentar aqui rapidamente provocar algumas questões que muito nos aflige. Quando nós estamos falando em autonomia, primeiro, evidentemente, quando se pensou isso há 30 anos atrás, a universidade tinha um tamanho. Crescemos muito de lá para cá. Não apenas Unicamp, mas USP e Unesp. Só para ter uma ideia, em 1989 nós tínhamos 150 professores aposentados. Hoje, não saberia dizer, professora Tereza, mas alguma coisa em torno de 30% do nosso orçamento. De outro lado, nós aumentamos nossos cursos de graduação, aumentamos nossos cursos de pós-graduação e os recursos permaneceram em percentuais os mesmos. Da mesma maneira, temos a preocupação muito grande com a reforma tributária, porque não sabemos o que vai acontecer com o ICMS, professor Beluso. E não sabemos se haverá um mecanismo de transição para pensarmos nessa mudança do ICMS para um IVA, e a qualquer momento está sendo votado no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, também nos preocupa muito o fato de que essa conquista da autonomia ser uma lei orçamentária e não uma lei constitucional, eu acho que esse é um outro fator que nos aflige bastante. ao mesmo tempo, a universidade tem se debruçado e muito na proposta, pensando em fontes alternativas de financiamento em todas as áreas, seja para nossa assistência, como é o caso do SUS, seja também nos nossos órgãos de fomento, e aproximação com outros setores da sociedade, inclusive as empresas. Há uma, todos devem estar acompanhando no Congresso Nacional, o caminhamento do fundo patrimonial, que com todas as críticas pode vir a representar ou não recursos adicionais à universidade. O nosso magnífico reitor já fez uma portaria para que esse assunto seja debatido dentro da Unicamp. Então, a Unicamp rapidamente também está tentando se adequar a essas mudanças institucionais. Por outro lado, também há uma preocupação muito grande em relação a, eu diria, os investimentos na área da saúde, mas o fato de ter um hospital universitário, do tamanho e da complexidade que tem a Unicamp, evidentemente que isso representa um peso importante para o nosso orçamento. Essas são só algumas questões para mostrar que passam pelo financiamento da universidade e a descrição da autonomia. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Beluso. Muito bem, eu agradeço o convite para falar sobre um episódio, ao mesmo tempo conturbado e bem-sucedido, de construção da autonomia da universidade. Eu vou falar informalmente com vocês, não vou fazer discurso, vou começar dizendo algumas coisas que me preocupam hoje em dia, é que eu não quero que isso seja interpretado como uma exibição de protagonismo, porque eu tenho horror dos repelões narcisistas que afetam a nossa sociedade, tenho horror. Então, eu quero falar de um processo social e político que levou à autonomia da universidade. E quero dizer que, se por acaso os jovens, como eu era na época, devem ser usados, os velhos devem ser prudentes. Então, cuidar desse assunto, fazer uma descrição que vocês compreendam qual foi a natureza do processo que levou à conquista da autonomia. O Fred estava lá comigo, não é, Fred? Era secretário do Planejamento, foi fundamental para a discussão da autonomia, mas o fato verdadeiro concreto é que ela nasce de uma greve, a chamada greve dos 70 dias, não é isso? Não é isso, Vogt? Isso mesmo. Não? E nessa época, eu tinha acabado de sair da Secretaria de Política Econômica do governo federal, com aquelas atrapalhadas da crise da dívida externa e do fracasso, fracasso, do plano cruzado, a gente fracassa também, viu? Não pensem que é assim, não. Então, esse cara aqui, o professor Fred Mazukele, eu estava na casa da professora Conceição, conversando com o nosso querido Celso Furtado, quando ele começou a me atormentar para eu ir para o governo de São Paulo. Bem, a tal da greve provocou no governador a seguinte sensação, nós precisamos dar autonomia, isso foi ele que falou, não fui eu não, precisamos dar autonomia financeira para a universidade e eu quero que você me ajude, que vocês me ajudem a concretizar essa ideia. Há um, como eu não gosto de deixar as coisas pela metade, em São Paulo, que é um lugar peculiar, esse estado é peculiar, ele se acha especial em relação às outras regiões do Brasil, havia um certo, um certo não, havia um forte preconceito contra um italianinho de pederulho, que foi eleito em 86, depois de ter ficado na rabeira, me lembro que o doutor Ulisses chegou para mim e me falou assim, está todo mundo correndo dele, você tem obrigação como meu assessor no PMDB de ir lá e falar que ele tem que ser candidato. Eu fui lá no dia de um jogo Itália e França, na Copa de 86, contrariado, porque eu queria ver o jogo, não queria falar com ninguém, cheguei lá, não tinha viva alma, se desse um tiro de canhão lá, não acertava ninguém. Então, ele, sei lá, resolveu me convidar para ajudar o Fred e a obsessão dele era a autonomia financeira. A universidade não pode ficar assim, sujeita a essas conturbações, a vida universitária tem que ter calma, tem que ter prosseguimento, etc. Aí o pessoal dizia, não, mas ele está querendo se livrar da confusão. Vai ver que estava. E daí? O problema que interessa é o resultado. Então começou a batalha pela autonomia. Não é isso, Carlos Vogt? Começa a batalha pela autonomia e eu comecei, como secretário de Ciência e Tecnologia, comecei a negociar com os reitores. Os reitores eram o nosso querido saudoso Paulo Renato, o Zé Godenberg e o Plínio. Não, que Jorge Né? Era o Plínio da Unesp? Plínio? Não, senhor. O Nagli, eu substituí o Nagli como você não lembra. Não era o Plínio? Volgert. Era o Plínio. Não, o Nagli não era. O Nagli era secretário de Ciência e Tecnologia que saiu para entrar no lugar dele. Era o reitor? Era o reitor. Depois ele foi secretário. Então, ele foi secretário, mas ele saiu e eu entrei. É, eu substituí o Nagli. Pega o Google aí, gente, vamos lá. Era o Plínio. Bom, tá bom, não interessa, mas o fato, não interessa sim, porque eu acho que eu tenho razão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, com o fundamento, os reitores ficaram em dúvida a respeito da conveniência ou não, eu estou mentindo ou não? Não. Porque eu quero confirmação de quem estava lá. Da conveniência ou não de se encaminhar à autonomia. Era razoável, porque, na verdade, a autonomia foi deflagrada por uma greve em torno de salários, etc., do fato da universidade estar o tempo inteiro mendigando dinheiro para o governo e tinha uma discussão interminável, os secretários da fazenda, aliás, aqui não gostavam de transferir recursos para a universidade, tinha um problema de escassez de recursos, sim, nesse momento. Bom, aí começa a discussão de quais eram os critérios que nós... Se eu te falar uma bobagem, você me corrige, tá? Eu falo, sim. Como não? Mas começou uma discussão dos critérios que nós íamos usar para calcular o percentual. Certo? Muito bem. Então, com a ajuda aqui do nosso assessor financeiro da Unicamp... Como é que era o nome dele? É o... Como é que era o nome dele? Coisa de velho, eu tenho esquecido. Nós fizemos um cálculo em cima dos três últimos anos da execução orçamentária. Então, por um acidente, eu quero dizer que foi um acidente, a Unicamp saiu em relativa vantagem porque tinha acabado de construir o hospital universitário. Estava construindo o hospital universitário. Então, saiu em relativa vantagem. A Unesp saiu prejudicada. Depois, os percentuais foram reajustados seguidamente. O Vogt vai lembrar mais do que eu, do reajuste do reajuste dos percentuais. Mas o fato concreto é que a autonomia foi consolidada... Nós criamos o Conselho de Reitores, onde nós discutimos todas as questões de implementação da autonomia universitária. Foi uma coisa progressiva. Não foi tão fácil assim. Foi um pouco conturbada. porque o Goldenberg, sobretudo, tinha um medo terrível das consequências da autonomia, porque isso ia trazer o conflito salarial para dentro da universidade. Mas aí a gente não pode querer ter o bônus sem ficar com o ônus. Então, isso já faz parte da negociação, etc. Bem, eu queria mencionar o fato que, infelizmente, a autonomia está fundada num decreto de fevereiro de 1989. E isso é um risco para a universidade. Por quê? Porque eu insisti com os reitores, ainda antes de sair da secretaria, depois eu fui secretário de Relações Internacionais do governo, eu insisti para que se introduzisse na Constituição, fizesse uma emenda constitucional, tal como foi feito com a FAPESP. Porque, no mesmo período, com a ajuda aqui do meu amigo Fred, nós levamos o governador para a FAPESP para que fosse aumentado o percentual da FAPESP de 0,5% para 1%. Era o Flávio Fava de Moraes, que era o diretor executivo da FAPESP, apresentou o que a FAPESP tinha feito em matéria de pesquisas de interesse público, entre os quais, eu posso dizer, o canco cítrico, etc., várias. E o governador se convenceu de que era conveniente se introduzir na Constituição. E ele delegou essa responsabilidade, essa missão ao deputado Aloysio Nunes Ferreira, pai da nossa querida professora Adriana. e foi introduzido na Constituição. Infelizmente, era o líder do PMDB, naquela época era MDB ainda. Eles mudaram, tiraram o P agora para ver se parecia com antes, mas não é verdade, não vai parecer nunca. Então, essas duas mudanças foram muito importantes para o sistema de ciência e tecnologia, para o sistema universitário de São Paulo. Talvez, como disse certamente, como disse aqui o nosso querido Fernando, nós tenhamos que introduzir modificações. O fato é que a permanência da autonomia num decreto é muito perigosa e é muito arriscada. Você precisa botar em um diploma legal que seja mais seguro. E eu quero aqui fazer uma referência devida ao professor Carlos Vogt, que assumiu em 90. Assumiu em 90, não é? Você se lembra do que aconteceu na sua eleição? Qual é a nomeação? É. Lembra? Não, você conta. Aconteceu um incidente, mas que foi bem resolvido. Bom... É dessas coisas. Mas é que a lista dos reitoráveis foi alterada, não é? Teve a consulta e o Conselho... Fez uma alteração. No terceiro nome. No terceiro nome. Era o terceiro nome, mas... O problema é que isso ameaçou a sua escolha. Certo? Aí numa festa, que era uma festa, né? Eu disse ao governador, vai nomear o primeiro. Você estava lá, não estava? Não, eu não estava. Eu falei, vai nomear o primeiro. E aí passou a ser regra nomear o primeiro. Só que essa regra foi rompida em um caso, não é? Vocês sabem qual foi? Não. De modo que era esse respeito pela universidade que a gente queria introduzir, pela escolha da universidade, etc. Bom... Segundo, o Vogt empenhou-se como reitor já, vivamente para que a gente criasse um fundo de aposentadoria especial para a universidade. Não é isso? Os outros não fizeram nada. Ficaram lá, na deles. A gente discutia frequentemente no Conselho de Reitores. E o Vogt se empenhou, mas não conseguiu, não é, Vogt? Não. Infelizmente. Porque hoje em dia você tem uma absorção grande de recursos por parte dos aposentados. Então, foi uma batalha em glória e eu acho que nós teríamos que encaminhar essa questão, inclusive para abrir espaço para que a universidade tenha mais recursos para contratar professores, para acompanhar a expansão, porque nós estamos com dificuldade de acompanhar a expansão. Nós temos que olhar pelo lado da receita e também pelo lado da despesa. É importante que isso ocorra e que a gente volte a discutir isso, porque isso pode, ao longo do tempo, travar a universidade. Pode travar. Então, a batalha da autonomia não terminou. Ela está aí aberta e nós temos que avançar nessa questão. Encontrar as fontes de financiamento, rediscutir, porque a universidade pública, não só no Brasil, a universidade pública é fundamental para que a gente possa enfrentar as questões que nos afligem, digamos, dessa sociedade desigual, que está sofrendo um retrocesso incrível. Se eu comparar aquele momento que eu cheguei à Unicamp, em 1968, em plena ditadura militar, com o momento de hoje, eu fico muito preocupado. Porque, pelo menos, naquele momento, os militares não atentavam contra o processo de industrialização e de crescimento do país. Eu devo dizer isso com toda clareza. Eu não estou justificando de jeito nenhum, até porque eu não teria como, pessoalmente, aceitar o que aconteceu. Felizmente, nós tínhamos aqui um reitor que é uma pessoa conservadora, porém que o tempo inteiro defendeu a universidade. E não deixou que tocassem. Eu trouxe aqui o mandarim. Vocês já leram esse livro? Vocês têm que reler, viu? Porque isso aqui é muito importante, isso aqui é a batalha da constituição dessa universidade aqui. Teve dois momentos, tem alguns momentos cruciais. Que a Unicamp não tinha um tostão, porque o governador Abreu Sodré achava que o Zé Ferino era ademarista. Não dava um tostão para fazer o campus. Esse campus aí é obra do Dr. Dilson Funaro, que pegou um bilhão e meio de dólares e deu para construir esse negócio aqui. Certo? Em segundo lugar, depois da intervenção, não sei quem estava aqui na intervenção, se estava ou não estava. Se estava. Só os velhos estavam. Na intervenção, ele suspendeu a intervenção indo conversar com o Maluf para suspender a intervenção aqui, porque aquilo foi uma tragédia. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Esse momento me preocupa muito, porque, na verdade, nós podemos sofrer um retrocesso na autonomia. Como já houve um episódio, desculpe eu falar, de tentativa de desmontá-la. Eu não vou falar o que aconteceu, porque o sujeito que fez isso é meu amigo. É o Zé. Zé. Eu não quero falar mal dos meus amigos, certo? Acontece que deu na cabeça dele, nós estávamos em um jantar, eu, ele e o professor João Manuel, e ele disse assim que ele concordava em tudo comigo, que não é bem verdade, mas ele concordava em boa parte do negócio de economia, menos com a autonomia financeira da universidade. Aí o João Manuel disse para ele o seguinte, não mexa nisso. Aí ele mexeu. Muito bem, foi castigado porque, não devo nem falar isso, porque caiu o buraco do metrô lá. Aí... A gente não deve rir, porque morreu gente. Aí... Aí ele me chamou. Lá no palácio, ele estava condecorando os cachorros que farejaram aí. Eu fui lá, e o Vogt foi fundamental para isso também, que nós reescrevemos... Como é que chamava o decreto? Decreto do quê? Declaratório. Declaratório. Então, voltou tudo atrás. Mas é assim. Então, não pode ficar num decreto, vocês estão entendendo? De repente, vai lá um sujeito, até com boas intenções, só vão terminar com isso. Isso seria fatal para a Universidade Paulista. É o único caso de autonomia financeira no mundo. Vocês sabem disso? Todo mundo fala mal da jabuticaba, mas essa é uma jabuticaba gostosa. Foi boa a jabuticaba. É o único caso de autonomia financeira no mundo. Bom, eu vou ter que... Felizmente, vou ter que sair, porque eu tenho um seminário sobre Keynes, certo? Antes da teoria geral, quando ele escrevia livros de política, moral, a favor do bom e do justo, porque ele era assim, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês leiam as obras não econômicas dele. São até mais interessantes que as econômicas. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu agradeço essa oportunidade. Falei aqui informalmente, não queria... E quero dizer o seguinte, para terminar, que eu vou repetir. que não se trata, se trata de um processo político-social em que emergiu... Não se trata de protagonismo das pessoas. As pessoas não são mais importantes do que as consequências que elas produziram. Certo? Então, quero dizer que eu não gosto... Eu não vou ao estádio do Palmeiras, porque eu não gosto que as pessoas me beijem para agradecer o estádio. Porque não fui eu que fiz, foi o espírito palestrino. Certo? Muito obrigado. Faço a palavra ao professor Frederico Mazzucchelli. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse tema que é tão importante. A partir daí, foi uma sucessão de reuniões. O Paulo Renato, que era nosso reitor, nosso amigo, era contra. O Goldenberg era contra. O João Manuel pipocou na área no começo, mas ele logo percebeu que a coisa era positiva e para valer. O Nagli foi favorável. Então, qual que era a discussão? O que esse sujeito, que é ardiloso, o que ele está montando? Algo tem aí. Aquela coisa da esmola é demais, o santo desconfia. E, dentro do governo, o Goldenberg era contra. E o Machado, que era o secretário da Fazenda, não gostava muito da ideia também. Não gostava muito da ideia. O fato é que foi uma luta, isso ninguém sabe, mas foi uma luta dentro do governo, o Beluso e eu brigando lá dentro para que isso viesse a ser implementado. Foi importante a participação do Aloysio na Assembleia, porque viabilizou a aprovação do decreto. A FAPESP foi beneficiada, dobraram o percentual. E a Unicamp foi beneficiada, porque conscientemente a gente congelou pelo teto. Era para você fazer uma média dos últimos anos, só que como tinha um viés pela construção do hospital, a gente congelou pelo teto. Quer dizer, protegemos a nossa casa. Agora, o que aconteceu? Depois, a política é cruel. A política é cruel. Nunca, nunca, eu vi alguém fazer uma referência de que foi o Quercia que fez a autonomia das universidades. O Paulinho achava que era ele. Quem? O Paulinho Renato. Fui eu quem fez. E por aí foi, passou a ter vários PAPES a autonomia. No mais, o que eu poderia acrescentar? O Machado era osso duro de Rorreu, secretário da Fazenda. Então, havia embates sérios lá dentro, sérios. Mas, no fim, prevaleceu. Tudo bem, há problemas, há problemas. É ainda um decreto. O peso dos inativos é crescente. São questões que têm que ser enfrentadas. Não tem jeito. Teve um outro episódio, nada a ver com esse, mas também ligado à universidade, dessa troika, que foi a criação, e eu também me orgulho muito de ter participado disso, da Universidade Livre de Música, Universidade Tom Jobim, que foi uma coisa maravilhosa que foi feita no governo. A inspiração foi do Fernando Moraes, e salvo engano, de uma figuraça, que é o Pedro Paulo Sena Madureira, que está sempre de gravata borboleta, e que foi uma experiência notável. Quer dizer, várias pessoas passaram por essa Universidade Livre de Música, que, infelizmente, feneceu. Agora virou centro Tom Jobim e foi para as freirinhas do Santa Marcelina. Eu até tive uma... Cheguei a substituir o Eduardo Godin como conselheiro, porque o Eduardo dava aula lá, mas não podia, porque ele é músico. E, no fim, o Sayad, que é uma boa pessoa, no fim, encaminhou. Aquilo lá foi para o Vinagre. Entendeu? Então, o que eu tenho a dizer são... Quando a gente trabalha em governo, acho que é 90% de aborrecimento e 10% de alegria. Certamente, ter participado desse processo de autonomia financeira das universidades foi um momento de enorme alegria que eu vivi, sobretudo por estar junto com o Beluso nisso. É isso aí. Professor Carlos Vogt, que também tem dado sua contribuição como homem público nas esferas de governo, mas que vivenciou isso mais fortemente aqui na nossa dimensão acadêmica. Por favor, Carlos Vogt. Acho que o contexto geral e os apontamentos fundamentais já o Luiz Gonzaga e o Fred passaram. De qualquer modo, queria, com vocês, talvez registrar e repetir alguns dos episódios e enfatizar a importância dessa situação jurídico-institucional que deu às universidades estaduais, às universidades públicas do Estado de São Paulo, as três universidades, uma situação de singularidade, como destacou o Luiz Gonzaga, de fato única em todo o mundo. A situação era antes de 89, portanto, nas administrações anteriores, uma situação de gestão praticamente de órgão da administração direta. Para cada questão que não fosse aquilo que estivesse já consignado como absolutamente necessário, folha de pagamento e essas coisas, você tinha uma situação em que era preciso ficar o tempo inteiro de pires na mão, conversando com os órgãos técnicos, o Fred mencionou algumas figuras importantes nesse jogo, e tentando conseguir recurso para investimento, para custeio e isso era realmente algo que, sobretudo, além da questão financeira, criava uma falta total de condições de planejamento mínimo das atividades acadêmicas e das atividades de base, de sustentação dentro da universidade. Quando o movimento, a grande, essa greve grande de 81, que decorreu de vários fatores que a gente pode, eventualmente, tratar disso também, e, ao longo desse movimento e do interior desse movimento, a ideia da autonomia que, diferentemente de muitos colegas, eu, particularmente, cada vez que falo da autonomia, digo que a autonomia foi, de fato, um ato de discernimento do governador Coerce. É algo inusitado, inusitado porque pude conviver com outros governadores e, de fato, isto foi, tenha tido ele motivações menos nobres também, do tipo, vamos deixar esse pessoal para lá, empurra esse negócio para lá, estou cheio de conversa e tal, mas o fato é que, mesmo com forte oposição dentro do governo, da sua secretaria de administração, o Goldman, ele manteve e, depois, a discussão evoluiu, no trato com as três universidades, o reitor a que você estava se referindo é o Landim. O Landim, que sucedeu o Nagli. Isso, que sucedeu o Nagli. Também não tinha razão. Mas, enfim, os reitores trabalharam, eram muitas reuniões, a gente se encontrava, eu, como coordenador-geral, vice-reitor, participava disso tudo, e se chegou, então, a essa fórmula que o Fred referiu de fazer um cálculo da média do orçamento dos últimos três anos. Quer dizer, 86, 87 e 88. E aí, com a boa vontade dos nossos professores, houve uma puxadinha para a Unicamp por causa da construção do hospital que estava, de fato, em desenvolvimento. Com isso, o decreto saiu em 2 de fevereiro de 1989, e nesse decreto se consagrava, então, um percentual de 8,74% do ICMS para as três universidades, com uma divisão já, com uma distribuição desse percentual entre elas, de acordo com os comprometimentos históricos dos três últimos anos referidos. Desse modo, a USP, claro, ficou com uma fatia maior, depois a Unicamp e depois a Unesp. Além do fato em si, que gerou uma situação inusitada, porque passamos a receber um dinheiro sem cor, orçamentado pela universidade, pelo conselho universitário. Isso era completamente novo. E novo, tão novo, que permitiu não só o planejamento das atividades, mas uma revisão de todas as condições de funcionamento das atividades de apoio dentro da universidade. Nós recriamos, e começamos isso já na administração do Paulo, todas as carreiras de funcionários, de administrativos, as carreiras técnicas, distinguimos uma série de atividades e funções dentro da universidade, e isso permitiu estabelecer uma dinâmica de reconhecimento, de incentivo, baseada totalmente no mérito e no desempenho dos servidores dentro da universidade. Nada disso, mas nada, nada disso teria sido possível se não tivéssemos a autonomia. O decreto da autonomia, que é um decreto curtinho de três parágrafos, também trazia uma outra coisa importante, que era não só a constituição do Conselho de Reitores, tal como nós depois o conhecemos, mas a atribuição a esse Conselho de Reitores da gestão da autonomia, que era uma coisa fundamental. E esse Conselho de Reitores era formado, então, pelos três reitores e o seu presidente era o presidente eleito pelo colégio, entre os três reitores, com o mandato de um ano, de forma que houvesse aí uma rotatividade. Isso também gerou um compromisso entre as universidades. Um compromisso que, ao longo do tempo, foi sendo quebrado. E qual era o compromisso? O compromisso de que as políticas políticas de recursos humanos, quer dizer, as políticas voltadas para as carreiras de docência e para as carreiras técnico-administrativas, seriam políticas discutidas em comum, para que não houvesse desvios do ponto de vista dos resultados e, obviamente, embates que poderiam prejudicar o próprio desempenho das universidades dentro da autonomia. Com os anos, isso foi se deteriorando e as universidades acabaram entrando num parafuso de uma querer dar gratificação de sei lá quantos mil reais para os funcionários indistintamente, mas criando uma situação de competitividade que, de certa forma, contribuiu também para um desgaste muito grande da autonomia. Eu disse a vocês, e vou repetir, eu passei por vários governos, sendo reitor e vice-reitor, pelo menos por dois. O governo do Coéssia, o governo do Fleury. E convivi bastante com o Fred e com o Luiz Gonzaga, primeiro como secretário de Ciência e Tecnologia e depois como assessor especial do governador no governo do Fleury. O fato é que o processo da autonomia foi, de alguma maneira, sendo tratado como se a autonomia fosse uma dádiva que nós pudéssemos refazer ano a ano, bastando para isso levantar o dedo e fazer uma reclamação e dizer olha, o dinheiro é insuficiente, então aumente o dinheiro. Eu digo isso porque, desde o começo, no Conselho de Reitores, a minha posição sempre foi a de que nós tínhamos obrigação de mostrar ao governo e à sociedade que éramos capazes de gerir a universidade com os recursos de 8,4% para que nós, através do bom desempenho, fôssemos capazes, então, de fazer reivindicações qualificadas, que não fossem simplesmente as reivindicações baseadas nas demandas corporativas e assim por diante. isso tudo tinha como cenário o fato de que nós estávamos vivendo uma situação sui generis nas universidades, mas, sobretudo, no estado de São Paulo. O que distinguiu, se há uma coisa que distingue, entre outras, é claro, o estado de São Paulo, no cenário do país, é o fato de que ele tem um sistema de ensino e pesquisa em nível superior que tem essa singularidade, tem essa capacidade de produção, de geração de conhecimento, de formação de competências, e que, juntando a FAPESP e as universidades, e, é claro, o conjunto de institutos de pesquisa que tem no estado, tornam o estado, dão ao estado uma situação de distinção muito grande. A autonomia, obviamente, caminhou. Nos anos seguintes, houve uma reivindicação constante da Unesp para que fosse aumentado o percentual da Unesp, com a alegação de que, na origem, tinha essa diferença que havia favorecido a Unicamp. Não foi proposito. No governo do Fleury, então, com o Luiz Gonzaga lá, houve todo um trabalho e foi aumentado o percentual de 8,74% para 9%. E, depois do governo do Mário Covas, governo seguinte, houve, então, a passagem dos 9% para os 9,57%, que é o percentual vigente até hoje. O fato é que nós temos não só de cuidar da autonomia pela singularidade que ela representa no cenário da administração pública em geral no país e da administração das universidades no mundo todo. O governo federal tentou, algumas vezes, implantar autonomia. Paulo Renato, depois que saiu da universidade e de outras funções, no governo Fernando Henrique, nos dois governos Fernando Henrique, foi o ministro da Educação. E, mais de uma vez, tentou levar para o sistema das universidades federais o regime da autonomia. E não conseguiu. E não conseguiu por resistências que não eram das universidades, eram resistências dentro do próprio governo. E isto nos permite fazer também uma observação importante. Eu desconheço o governo, isso é um exagero, mas que eu posso corrigir em seguida, que não fique, digamos, motivado e assanhado pelo volume de recursos que são destinados às três universidades e à FAPESP. E que imaginam, e que não imaginem desde o início, formas para botar a mão nesses recursos, para, enfim, acabar com a autonomia. O Luiz Gonzaga e o Fred referiram a situação que ocorreu no começo do governo do Serra, de quem eu fui secretário também, e que é uma situação que aconteceu com o Serra, talvez porque ele é mais atrevido, mas permanece o tempo inteiro em todos os governos. A primeira coisa que pensa é o seguinte, e aquele dinheiro? Como é que nós conseguimos pôr a mão nesse dinheiro? Fazer a gente gerir, isto é, voltar à situação anterior. O Serra tentou fazer uma coisa organizada. Uma coisa organizada, e tinha o professor Pinotti na Secretaria de Ensino Superior, que tinha sido recém-criada, e baixou lá uma série de decretos, e entre eles um decreto, que o Luiz Gonzaga foi o responsável para que ele voltasse imediatamente atrás, que nomeava presidente do CRUESP o secretário de Ensino Superior, que era o Pinotti, na época. E o Luiz Gonzaga disse, bom, isso vai ser uma catástrofe. Bom, isso ele rapidamente voltou atrás. E voltou atrás, mas a coisa persistia. foi uma greve tão longa, foi uma greve de uns dois meses, quase 60 dias, com um movimento nas universidades, ocupação das universidades, da USP, que é sempre mais palco que as outras, do ponto de vista desses acontecimentos. E o governador dizia, bom, isso é coisa dos radicais, é coisa de não sei o quê. E eu ainda era presidente da FAPESP, e eu dizia, governador, não é. É também, mas não é só isso. O importante é que são os seus eleitores que estão aí nesse movimento. é o pessoal que te apoia. São os professores que são seus apoiadores, são seus eleitores. É isso que é grave e que torna a coisa complicada. Aí a coisa foi evoluindo, fazíamos reuniões e íamos de noite lá, e saímos daqui de Campinas, inclusive. Encontrava com o Luiz Gonzaga em São Paulo para a noite falar com o Serra e o João Manuel, a Liana. E conversando isso no sentido de dizer a ele, olha, tem que dar um jeito de voltar atrás disso, porque só voltando atrás é que vai resolver. Mas não adianta querer voltar atrás por recado, é preciso fazer um gesto, um gesto público, um gesto formal. E o gesto formal foi a história do decreto declaratório, que eles queriam chamar de decreto explanatório, e eu disse, explanatório é espanholismo, isso aí não vai dar certo. E aí publicou-se um decreto declaratório que é o primeiro e o único, que é o decreto que, na verdade, faz a declaração que corrige todas as coisas. mantém os decretos anteriores e exclui a universidade ponto a ponto de cada uma daquelas decisões que tinham sido objeto dos decretos anteriores. Bom, e com isso aí as coisas foram. Mas isso não significa que os governos, esse tenha sido os governos posteriores, não tenham essa vertigem para tentar botar a mão na autonomia. Isso continua. Continua. O fato é que no governo do... 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 Quércia, no governo do Fleury, e no governo do Serra, nós, eu digo nós, impessoalmente, nós, instituição, Então, a universidade estava muito presente, e o fato de estarmos muito presentes, isto, de certa forma, contrapunha e contrapõe o peso dessa vertigem que tem os governos para meter a mão nos recursos das universidades. De modo que eu falo um pouco isso tudo, para dizer a vocês que a questão da autonomia é, até pelo que mencionou o Fernando aqui, na sua introdução, o Paulo também, a questão de que mudando o sistema tributário fiscal no país, como é que fica isto? Vamos supor que, de fato, se deixe de ter essa distribuição de ICMS e se crie um imposto único, IVA, qualquer coisa desse tipo. Bom, tudo isso teria que ser rediscutido e repensado. As vezes que nós tentamos, e o Luiz Gonzaga foi aí, acompanhou e esteve junto com isso o tempo inteiro, tomar as medidas que pudessem preservar a instituição, do ponto de vista econômico, financeiro, o negócio do fundo de aposentadoria, a questão da transformação dos decretos em lei, tudo isso sempre esbarrou, de um modo ou de outro, numa certa resistência diluída, ou, digamos assim, difusa, mas que é muito real e muito concreta dentro do governo. Eu penso que a questão da autonomia é algo que chegou a um ponto de concretude e de realidade institucional que, mesmo com a vontade enorme que os governos têm de botar a mão na coisa, eles se veem impedidos por uma prática que hoje é resistente a esse tipo de gesto. E eu acho que nós, e uma forma de defesa e de resistência e de sustentação dessa questão da autonomia, além dos projetos e das propostas, para dar mais firmeza institucional a isso tudo, é nós conseguirmos efetivamente atuarmos na gestão das universidades com a responsabilidade ética e social que é esperada destes agentes que somos nós. Nós temos obrigação de mostrar que vivemos uma situação singular, mas que somos capazes de fazer essa situação singular, responder, responder na norma, responder regularmente pelo papel que as universidades têm que ter socialmente e gerir essas universidades com competência, com parcimônia e com capacidade, exatamente, de produção acadêmica e intelectual. É isso. Antes de passar ao reitor, o professor Beluso quer fazer mais um comentário. Eu acho que a gente vai dirimir aqui a dúvida, é isso? Não, não, é outra coisa. Eu só queria, meu caro reitor, o senhor que está empenhado em administrar, que eu sei com grande proficiência essa universidade, e lhe presto uma homenagem por isso, eu queria lembrar uma coisa que o meu amigo e irmão, cofundador dessa universidade, o professor João Manuel, me diz sempre, vamos nos lembrar que quem financia a universidade é a lavadeira, com impostos, os impostos que ela paga. Eu estou lembrando, isso não é demagogia não, é porque realmente, no Brasil, são os pobres que pagam imposto, os pobres e os remediados. A tigrada de cima quer privatizar a universidade, isso que eles querem, e nós queremos manter a sua natureza pública. Mas a gente precisa lembrar todo dia, todo dia, quem é que, na verdade, nos fornece os recursos com os quais isso aqui sobrevive, com dignidade, fazendo o seu trabalho, na verdade, não se conformando, contestando as estruturas existentes, que é o que nós temos que fazer, não é isso, Adriana? E lutando pela liberdade de pensamento, etc., de capacidade de formulação de coisas novas, lutando, portanto, pela curiosidade que moveu Galileu Galilei, Newton e outros, certo? Então eu agradeço vocês terem aguentado as minhas bobagens, e eu vou ter que me retirar para falar do Keynes, está bom? Bom, eu vou passar a palavra ao professor Marcelo, reitor da Unicamp. Antes, apenas dois comentários, inclusive, em cima da fala do professor Vogt. Há uma certa confusão, muitas vezes, na imprensa, ou na comunidade como um todo, de confundir autonomia com soberania. Na verdade, o fato de nós termos autonomia, nos impõe muito mais responsabilidades do que não ter autonomia. A autonomia, se de um lado, sem dúvida nenhuma, permitiu a esse complexo de universidades paulistas, terem a qualidade e a excelência que tem, em qualquer ranking que se faça, essas universidades aparecem de forma destacada. Por outro lado, isso, sem dúvida nenhuma, nos trouxe muita responsabilidade e um órgão submetido o tempo inteiro a órgãos de controle. Sejam nossos órgãos internos, mas também sejam os órgãos externos. O tempo inteiro submetido a um tribunal de contas, submetido a um tribunal de contas também da União, não apenas estadual, professor Marcelo, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Paulista e à própria CGU. Ou seja, a universidade não faz o que bem entende. Nós temos autonomia de uma gestão financeira e uma autonomia de gestão didática acadêmica. Mas estamos, sim, o tempo inteiro, preocupados em prestar conta a essa sociedade que nos financia. E só uma última provocação de economista. O professor Marcelo esteve recentemente também na Andifes fazendo uma palestra. Eu estive lá seis meses antes e levei um número aos reitores das federais, que, no caso deles, eles até invejam a autonomia das paulistas, das universidades paulistas, e estão sob uma pressão muito maior provocada pela PEC 55, que tem restringido seus orçamentos. É verdade que o volume de recursos que operam nas universidades paulistas é muito alto. Nós estamos falando de aproximadamente 10 bilhões anuais. É 10% do ICMS paulista. 9,57 para ser exato. É verdade que as 63 universidades federais públicas demandam alguma coisa em torno de 1,2% a 1,5% do orçamento, o que também é significativo, alguma coisa em torno de 60 bilhões anuais. Mas só para lembrar que 60 bilhões mais 10 bilhões não chega a um quarto do que esse país gastou em 2016 no pagamento de juros. Um quarto. Isso significa que nós poderíamos reproduzir o sistema USP, UNESP, UNICAMP, nas 23 federações do país. Imaginem o que representaria para esse país nós termos uma UNESP, uma USP, um UNICAMP nos 23 estados desse país. O Brasil, certamente, em 10 anos, ocuparia um outro patamar. Eu acho que essa é uma questão importante. Não vou nem entrar na discussão dos royalties do petróleo, que estavam previstos inicialmente para ciência e tecnologia e para a própria educação, como uma forma de ajudar nesse financiamento. Mas, feitas essas provocações e comentários, professor Marcelo, por favor, as suas palavras. Obrigado. Boa tarde. Eu queria agradecer inicialmente o convite por estar aqui. Principalmente aqui ao Paulo, diretor do Instituto de Economia. É extremamente difícil falar depois dos mestres, de tanta história, do pessoal que passou por aqui. Mas, já que o professor Beluso já saiu, eu estou em outra geração. Eu nasci no ano que ele entrou aqui na UNICAMP. Então, só para mostrar um pouco aqui a diferença de geração. Então, hoje a gente aqui está lidando com realmente o resultado desse processo de autonomia financeira, que é realmente algo relativamente novo. Inédito, diferente e novo. E, por ser novo e ser diferente, também sujeito a diferentes forças e pressões e variáveis que, eventualmente, não foram pensadas no início. Ou se foram pensadas, não completamente imaginadas. Algumas que já foram mencionadas pelo próprio Fernando, foram, por exemplo, a questão do IVA, ou se for transformar esse ICMS, o que vai acontecer? O professor Beluso já também comentou que o ICMS é um imposto extremamente complicado, do ponto de vista de justiça social, porque realmente quem acaba pagando mais são os mais pobres. Nós temos ainda um fator que não foi mencionado aqui, que é a famigerada guerra fiscal, que está acontecendo e acontece entre os estados. E há diversas isenções de ICMS que acabam diretamente nos afetando. e tantas outras questões que não foram pensadas. Por exemplo, o fato de que temos uma tabela do SUS congelada, pelo menos nove anos, algo completamente inusitado, o que naturalmente nos provoca um peso, uma carga muito maior, porque acaba sendo um recurso infundamental para toda a nossa área de saúde, que tem que ser coberto pelo orçamento da universidade. que, na realidade, deveria ser coberto pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o que não acontece, em particular, aqui no caso da Unicamp, o que acaba acontecendo em outras universidades que acabaram conseguindo negociar essa questão em algum outro momento histórico. Temos a outra questão, que já foi levemente mencionada, que é importante, apesar da Unicamp ter tido essa pequena vantagem por causa da construção do hospital logo no início, depois isso foi rapidamente consertado, mas tanto a Unesp quanto a Unicamp tiveram uma enorme desvantagem, porque elas são muito mais jovens que a USP, e onde a USP, sendo de 1934, já tinha uma estabilidade, digamos assim, de aposentados, já tinha um número de aposentados muito grande, e uma idade maior. Nós começamos com aproximadamente 2% da nossa folha na época da autonomia, que era com aposentados, e hoje está girando já na casa dos 35%. Então, 35% do recurso que vem do Estado, através desse mecanismo da autonomia financeira, hoje está no que é chamado de insuficiência financeira, e que, de fato, hoje é até um ponto de pauta de discussão com diversos setores. De que maneira? Porque no momento em que foi criada a SPPREV, prevê-se ali que o Estado arcará com a insuficiência financeira. Mas nós temos uma questão, e é importante deixar isso claro e aberto, que, no momento da construção da autonomia financeira, houve um pacto, digamos assim, que também não foi mencionado aqui, mas estamos aqui os personagens que participaram do processo, de que os aposentados por estas universidades seriam mantidos na folha de pagamento das próprias universidades para garantir que nós tivéssemos a equivalência, não deixassem os aposentados ter um salário menor que aqueles que estão na ativa. Ou seja, sempre que nós aumentássemos o salário das pessoas na ativa, nós também, por justiça, aumentaria o salário daqueles que estão já aposentados. E é claro que, apesar de ser algo que liberaria uma boa quantidade de recursos para as universidades, há um risco inerente nessa possibilidade de negociação, porque nós perdemos, absolutamente perdemos, o controle da nossa folha de aposentados, e é algo que tem que ser discutido abertamente, tem que ser colocado nessa discussão. É importante também lembrar algumas coisas que também não apareceram aqui nessa discussão, que eu acho que são importantes. Que as universidades, ao longo desses anos, também sofreram pressão para ampliação, para aumentar os seus campi, para aumentar o número de estudantes que ingressaram, para aumentar os cursos noturnos. e nesse processo houve diversas promessas que não foram cumpridas por parte dos governadores. Não foram cumpridas. Como, por exemplo, aqui no nosso caso da Unicamp, todos sabem, no momento da ampliação do campus de Limeira, da FCA, do campus 2, houve uma promessa de um aumento que parece bastante irrisório, de 0,05% no percentual do ICMS, mas que já seria um valor que realmente seria bem importante para a nossa universidade no dia a dia. A cobrança é feita, no nosso caso, no caso da Unesp, que criou diversos campi, no caso da Unesp, que criou a Unesp Leste, e lá o campus em Santos, Baixada Santista e tudo mais, e isso não ocorreu. E, continuamente, toda oportunidade que temos aqui, como de encontro com o governador, ou o futuro governador, ou qualquer político de plantão que encontramos pelo caminho, a gente faz essa cobrança de uma maneira muito enfática. É importante também lembrar, e que eu acho que foi aí o caso fundamental, que a gente tem essa capacidade, essa característica, de ter aqui esses recursos assegurados. É uma luta que a gente deve fazer para colocar essa autonomia financeira na nossa Constituição do Estado. Eu tenho ido, por sorte, muito pouco para Brasília, muito pouco. Mas toda vez que eu fui no Ministério da Educação, eu garanto para vocês, tem fila de reitor de Universidade Federal lá. Fila. Para pedir um dinheirinho para isso, um dinheirinho para aquilo. converso com o pessoal lá da Andifes, que o Fernando mencionou. Todas as semanas, os reitores das federais têm que ir para Brasília chorar, mendigar, como foi dito aí, mendigar alguma coisa para suas universidades. É algo que realmente nós não precisamos fazer, e é um benefício imenso. só esse fato de não ter que, digamos assim, perder um tempo considerável nesse processo. Que nunca é fácil. Eu queria também destacar alguns detalhes que são importantes. A gente aqui tem falado, e aqui a gente pode diferenciar a autonomia que a gente se refere, esse decreto da autonomia, que a gente incorporou como sinônimo a autonomia financeira, com esse decreto de 1989, que foi fundamental. Mas é também importante destacar que a gente deve sempre batalhar e lutar pela autonomia de gestão, e pela autonomia, não adianta só ter a financeira, se depois você não vai ter a autonomia para gerir esses recursos. E depois, uma que é fundamental, que é a autonomia acadêmica, ou a liberdade acadêmica de uma maneira geral, que é também importantíssima. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade de contar para todos vocês. Estive duas ou três semanas em Bolonha, na Universidade de Bolonha, que é uma universidade relativamente antiga, de 1078, a mais antiga do mundo. E lá, a gente é signatário de um processo ali, de um projeto interessante, que foi criado em 1988, que é chamada Magna Carta Universitatum, que é a reafirmação dos valores das universidades. E aí, a gente, como Unicamp, entrou num projeto novo que chama Living Values, Valores Viventes, a única universidade da América Latina onde a gente vai fazer esse projeto agora, de recuperar os verdadeiros valores da universidade. Nós vamos fazer uma pesquisa na universidade como um todo. Esses valores incluem a liberdade acadêmica, a autonomia universitária como princípios fundamentais. Mas hoje tem outros que, em outros momentos, não apareciam. Entre eles, a diversidade, por exemplo, a equidade e tantos outros princípios e valores da universidade que a gente precisa atualizar, digamos assim, essa magna carta. E estamos trabalhando e participando desse projeto piloto. Desde já, convido a todos a participarem. Finalmente, comentar um pouquinho sobre o que foi mencionado aí. O professor Beluso também mencionou, antes de sair agora, sobre a questão de quem paga e quem financia as universidades. Eu tenho participado, já fui para o reitor de graduação, agora como reitor, de centenas, centenas de formaturas aqui dos nossos alunos. E vocês, provavelmente, participaram de diversas também. É inacreditável que nas formaturas a gente tem o discurso para o amigo, discurso para a família, discurso para o tio, discurso para tudo. Em todas, até hoje, que eu participei, nunca foi mencionado um agradecimento a quem realmente é o responsável por aquelas pessoas estarem se formando, que é a população, a sociedade, de uma maneira geral, que pagou os impostos que, afinal de contas, são os que financiam essa universidade e a quem a gente realmente deve agradecer mais do que todos. e eu faço questão sempre que eu estou presente de citar isso. O outro detalhe que o Fernando mencionou aqui que eu acho que é importante, há várias discussões que ocorrem em torno hoje de muita gente que é favorável à privatização, ao pagamento de universidades e tudo mais. É uma luta que a gente tem que fazer, uma luta de comunicação, de fato. eu sou, como vocês sabem, da física e tenho uma produção razoável. Porém, meu artigo mais citado é o recente, foi o artigo que eu escrevi recentemente na Folha, comentando ali a questão de que não adianta nada pagar pela universidade, ou seja, há uma falsa ideia de que o pagamento da universidade iria resolver qualquer coisa. Só nesse artigo que a gente escreveu, junto com a Fernanda de Negri e o Brito, foi compartilhado no Facebook mais de 10 mil vezes, para vocês terem uma ideia, então, realmente aí mostra o impacto. O MIT, que é considerado uma das maiores universidades do mundo, melhores universidades do mundo, 10% apenas, 10% apenas do seu orçamento vem de pagamento de taxas ou de anuidades, ou seja o que for. Então, a gente tem que realmente manter o tempo todo o alerta, lutar pela universidade pública, de qualidade, gratuita, e, certamente, pela autonomia financeira de gestão, a liberdade acadêmica. Isso é algo que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento. Finalmente, quais são as perspectivas? O que a gente tem pela frente? Naturalmente, vivemos um mundo onde os órgãos de gestão, como foi mencionado, os órgãos de controle estão muito fortes, muito atuantes. Devemos seguir aí as regras modernas que são chamadas de compliance, de demonstrar transparência para a sociedade, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz. Devemos, certamente, buscar, melhorar, aprimorar a gestão em todos os seus aspectos. Temos muito para melhorar, principalmente, naturalmente, no que se refere aos nossos processos, que muitas vezes demandam situações que poderiam ser otimizadas e melhoradas, mas, e também pensar em outras ideias e outras alternativas. Vocês vejam o caso aqui da Unicamp que aconteceu recentemente. Como o próprio Vox falou, todo mundo de olho nos nossos recursos. É evidente que um governador que vai estar ali, o governador que seja de plantão, a Unicamp chegou a ter 1 bilhão e 400 milhões de reais na conta. A USP chegou a ter 4 ou 5 bilhões. Qualquer coisa que a gente fosse pedir para o governador, a gente como universidade, quero dizer, porque na época não estava aqui, mas, qualquer coisa, o governador falou, mas, por que eu vou dar? Vocês têm aí 5 bilhões em caixa? O que eu... Então, de que maneira... Mas, vejam bem, esses fundos ou essas reservas foram fundamentais para sobreviver a esses tempos em que a gente teve uma crise econômica violenta e esse saldo da universidade foi caindo significativamente até chegarmos a um ponto que hoje está absolutamente crítico. Então, nós temos que discutir, sim, agora, a ideia de fundos patrimoniais, os chamados endowments, como que a gente vai constituir, de que maneira a gente vai assegurar para que eles não sejam mexidos, para que eles sejam realmente uma âncora para as universidades poderem crescer de uma maneira sustentável. Por exemplo, de que maneira a gente pode envolver mais as empresas, as grandes corporações para que apoiem, deem recursos, de que maneira a gente pode buscar fundos que venham de outras fontes para que a gente possa realmente diversificar as fontes de recurso e nunca mais viver momentos de turbulência e que a gente possa realmente continuar crescendo, continuar ativos e fortalecer a universidade pública que é fundamental para o futuro do país. Obrigado. Professor Mazukelli. É só uma questão que me veio, eu até comentei com o Fernando, a gente percebe o esforço que o nosso querido Vogt fez como reitor, como membro do governo para defender a universidade, que o nosso querido reitor atual faz para defender a nossa universidade. Vocês já imaginaram se o Dória ganha essa eleição? Isso vai ser um... Vocês já imaginaram o que vai acontecer? A questão está posta, não é? É isso. A universidade pública tem muitos amigos, mas também muitos inimigos. vamos abrir a palavra para questões, mas evidentemente pela agenda dos nossos convidados. Serão três questões, podem ser? Então, por favor. Boa tarde a todos, todos os Zé Luiz do Sindicato dos Trabalhadores do Anicamp. Acho que a autonomia é de fato ela foi constituída dessa maneira na greve de 88, de 60 dias, era uma greve do funcionalismo. e nessa greve o funcionalismo saiu, terminou a greve e as universidades continuaram a greve e fizeram um desgaste muito forte no governador. Talvez seja por isso que o Mazukele falou que ele falou vou dar autonomia para aqueles caras porque estão me enchendo a paciência. Se você lembrar, em 88, essas greves eram Dina em São Paulo e o Jacó aqui em Campinas. O Jacó nas passeatas na cidade ele falava de cima do caminhão de som. Então, foi uma greve que teve uma repercussão muito grande e de fato ele decretou autonomia. em 89 com 8,4 como o Vogt disse tem hora que ele disse 8,74 mas é 8,4. Só que como é uma média em último ano que foi 88 o investimento nas três universidades foi 11%. Tanto é que até hoje o Fórum das Seis reivindica o original que é os 11%. Em 91 era uma emenda do Edinho a Ojo que hoje é prefeito de São José do Rio Preto que é o do MDB que passou de 8,4 para 9 a Unicamp estava na frente da Unesp nessa época o Vogt disse que era para o hospital mas eu lembro que em 90 o Collor era presidente e o Vogt saiu na imprensa porque tinha aquela história do elefante que o estado não funciona o Vogt saiu na imprensa não, aqui a universidade funciona estamos no azul estamos no azul e o Landim que era o reitor da Unesp pegou tinha uma articulação política muito grande porque a Unesp tem muitos campos e passou a frente na distribuição do 8,49 da Unicamp em 94 também numa greve a gente fazia campanha nos gabinetes de deputados passou de 9 para 9,57 eu acho que hoje assim para eu também acho que está bem mais que difícil a assembleia legislativa mas é preciso uma operação muito forte agora nesse período eleitoral com os candidatos seja eles quais forem que é uma pauta do CRUESP muito forte das entidades muito forte uma atuação muito forte para manter a autonomia e até poder ampliar aqueles 11% que era lá de 88 e lembrando o Paulo Renato acho que foi o técnico que negociou era o Valdenor Giome na época você deve confirmar acho que era o Giome é o Giome é o Valdenor Giome e o talvez tenha ficado o Paulo Renato porque ele negociou como era 8,4 não dava para pagar a folha naquela época tinha mais crise do que agora então não dava para pagar a folha o que ele fez? ele negociou o repasse pela previsão do mês seguinte como era um período inflacionário na época 89 era 26 30% de inflação mensal repassando pela previsão do mês seguinte dava para pagar a folha então ele negociou isso e talvez é por isso que tinha ficado o nome dele mas o decreto é do Coerza de fato e que ele negociou ele era o presidente do Coerza na época o repasse pela previsão e até hoje se pegar aquela planilha que nós mudamos a metodologia lá em 91 quando o Vogt era o presidente do Coerza de regime de competência para fluxo de caixa foi lá quando assinou na Tavares então a autonomia para o sindicato da Unicamp que foi fundada em 91 ela foi importantíssima porque primeiro a gente negociava com os vice-reitores depois os docentes entravam para negociar com os reitores então como teve autonomia unificou o Coerza e criou o Fórum da Seis que é as entidades docentes e funcionários técnicos administrativos eu em 95 fui coordenador do Fórum da Seis quando teve o episódio do Serra mas é preciso dizer que agora quando o Serra voltou em 2007 no decreto do SP Preve ele garantiu na lei o repasse da diferença do que é recado de Previdência tanto a Patronal como a que desconta da gente a diferença está escrito lá que é recoberto pelo Tesouro do Estado na verdade o governo atual não cumpre isso e a média das três universidades hoje está dando 20% de perda de receita da universidade para cobrir a folha de aposentado se pegar isso mas o que está escrito e foi uma negociação em 2007 com o Serra altas horas da noite que ele manteve foi uma pressão para ele manter que o Tesouro cobriria acho que agora tem os royalties que vão entrar nesse orçamento esse ano parece que vão descontar da compensação do SP Preve não sei como está essa tratativa talvez poderia o Marcelo falar sobre isso mas então eu queria que o Vogt falasse como é que foi que a Unicamp estava na frente da Unesp em 89 em 91 quando aumentou o Landim articulou e passou na frente da Unicamp se puder relatar esse episódio a gente achava que era porque você saiu falando que tinha dinheiro em caixa falou assim o Vogt não precisa de dinheiro eu na verdade não sei nem por onde começar fiquei muito surpresa com essa conclusão no final de que então a gente tem que procurar alternativas para o financiamento da universidade essas alternativas viriam pelo setor privado essa proposta porque sabe trazendo para o presente a luta por cotas aqui na Unicamp foi muito recente a gente viu o que é um embate num nível menor num nível menor porque a gente percebe dos próprios professores a pressão que vem de cima para baixo e que acaba culminando nos alunos é uma ideia de universidade e as histórias que os senhores vêm contando ilustram muito bem sempre desceções tomadas entre colegas entre pessoas que se conhecem e eu senti falta muita falta nessa mesa a história que traz a pressão dos estudantes na época como foi aqui com as cotas que não teriam sido levadas para frente então quer dizer daqui 50 anos quando vierem resgatar a história das cotas nessa universidade vão trazer o movimento negro vão trazer o movimento estudativo ou vão trazer somente as assinaturas porque a gente não quer mais heroicizar ninguém meia dúzia de caras pálidas porque não é essa autonomia que os estudantes estavam discutindo nas greves nessa universidade e não é essas empresas esses bancos que vão condizer realmente com quem paga essa universidade já que esse é um discurso que o João Manuel gosta tanto de reiterar porque no nível menor se a gente está financiando disputando recursos com empresa de investimento e centro acadêmico a quem interessa investimento né então pra mim ficou muito explícito isso eu não sei sobre vocês mas eu senti muita falta de outros olhares sobre a história do nosso instituto e não é por menos que o departamento de história desse instituto também vem sendo desmantelado faz muito tempo a gente não tem nem uma paginazinha dentro do website aqui do Instituto de Economia e muito menos um lugar de estudos um laboratório de centro de história aqui da economia né então podem parecer assuntos menores mas no final o que se falou aqui foi sobre a aposentadoria e as bolsas de estudos e a permanência são essas questões que eu queria levantar pra vocês discutirem Obrigado tem mais uma questão ok com licença gostaria de agradecer aos palestrantes agradecer também a todo mundo eu vou buscar ser breve aqui o que eu gostaria de trazer à tona que foi posto e acho que fica para os três que estão presentes para os quatro que estão aqui também responderem que a questão é de quem financia certo quem financia essa universidade e como que a gente mantém politicamente ela porque uma disputa política como foi e ainda está sendo mantém a autonomia universitária e também a autonomia política dessa universidade acho que eu não vou nem tratar aqui já foi muito bem tratada pela colega dos pontos que ela expôs mas eu queria pôr de como que talvez não bastasse agradecer e aí eu queria pôr um ponto difícil de vocês não se vocês vocês acham sobre isso que não basta agradecer àqueles que pagam essa universidade o jeito de manter essa universidade é para aqueles que pagam ela dentro dessa universidade eu não quero que sonhe um tom de discurso mesmo porque é a minha visão sobre como isso se dá se a gente quiser manter a universidade pública não vai ser pela elite principalmente no momento atual eu acho que isso é algo que tem que estar em discussão se a elite ainda tem interesse na manutenção desse projeto de universidade porque a gente vê cada vez uma maior cisão dentro da elite sobre a manutenção disso e se talvez não só por uma questão de justiça social e da função pública da universidade que seria prioritária mas por uma questão de se a população não estiver aqui dentro quando que ela vai lutar por essa universidade porque o SUS por exemplo a gente tem ciência de que a população defende nenhum político tem coragem demais de meter a cara com o SUS porque sabe que o peso para ele ser reeleito depois é muito grande certo e nessa universidade aí isso a gente poderia por aqui como acho que provavelmente vai ser posto pelo rei que tem se ampliada permanência tem se ampliada as políticas de acesso só que ontem mesmo a gente fez uma roda sobre permanência aqui no instituto eu acho que foi muito interessante que a gente resgatou um pouco da história da história da construção da moradia da ampliação das bolsas da construção da legião de uma série de processos que vieram aqui pela permanência estudantil e como todos esses processos eu acho que a fala do colega do sindicato também deixa muito claro isso todos esses processos deram por pressão de mobilização dos setores que são minorizados na representatividade da instituição aqui na universidade ou seja pela mobilização dos estudantes assim como a escola muito bem lembrada foram os estudantes que conquistaram isso inclusive não só os estudantes aqui de dentro mas os estudantes de fora dessa universidade que desejam acessar e que participaram desse processo tanto aqui quanto no privil nacional especialmente no ano de 2016 que foi o ápice da questão aqui então o que eu queria por aí é isso de que forma que a gente pretende manter uma universidade se não for para pôr a população que está fora dessa universidade para dentro população que banca ela passar a ser a população que acaba se formando por meio dela quando a gente tiver os primos os vizinhos os conhecidos de qualquer um que a gente trovar na rua dentro da Unicamp dentro da USP dentro da UNESP vou fazer um comentário que acho que é importante desculpa teu nome é Elisa eu agradeço a pergunta porque você me dá oportunidade de se eu não fui bem compreendido repetir eu sou plenamente favorável da universidade pública gratuita manter naturalmente todos os compromissos do Estado por esta universidade mas que nós podemos sim aproveitar toda a sociedade de uma maneira geral e encontrar mecanismos de diversificar não necessariamente que eles sejam e não devem ser no caso de uma universidade pública quem deve financiar a universidade é o Estado mas que tenha outros mecanismos que a gente possa aproveitar de uma maneira melhor e mais efetiva porque a gente também atua na sociedade de uma maneira geral então eu agradeço só a oportunidade de poder esclarecer um pouco melhor essa questão naturalmente o que foi mencionado tanto por você como pelo João e eu acho que é importante destacar isso é claro que todos os movimentos e todas essas questões que a gente aqui está discutindo surgem de movimentos que são importantes movimentizações greves de todo tipo porque são legítimos eles aparecem eles são resultado de uma pressão e uma necessidade que a coletividade ou a comunidade interna ela ela sente muitas vezes muito mais profundamente muito mais rápido de quem está lá na administração porém aqui nós tivemos a presença de duas pessoas que estiveram diretamente envolvidas no processo no âmbito do governo o professor Vogt aqui que esteve naquela época no âmbito da reitoria e é importante lembrar que muitas vezes passar de uma ideia para um fato para um decreto para uma lei para qualquer coisa desse tipo a mobilização ela começa a mover a roda e é infundamental porém quem faz e quem faz acontecer são pessoas comprometidas com a universidade pública como é o caso de todos que estão aqui e que estão presentes nessa mesa então é isso que é importante colegas como os que tivemos aqui que foram fundamentais para essa situação chegar e nossa universidade ser o que é hoje temos dificuldades temos problemas temos um monte de questões ainda para resolver naturalmente para melhorar no que diz respeito à diversidade no que diz respeito à permanência no que diz respeito à participação de uma sociedade mais ampla porém tem que se começar de alguma maneira e essa maneira é através de pessoas que realmente acreditam numa ideia e que fazem de tudo para fazer com que ela se concretize e esse é o caso dos nossos três mestres que estiveram aqui hoje presentes e agradecer a gente precisa agradecer sim agradecer naturalmente precisa participar precisa atuar precisa fazer mas o agradecimento é o primeiro aspecto é lembrar de quem de fato financia a universidade é algo que é fundamental para como um primeiro passo nesse processo no mínimo há que temos que ter o reconhecimento de que isso acontece porque infelizmente e você sabe bem disso não é João que a maioria dos colegas aqui dos estudantes sequer se dá conta desse fato e acho que é importante lembrar desse aspecto então é é um pouco isso a presença dessas pessoas aqui é fundamental porque são pessoas que realmente acreditam na universidade pública fizeram e fizeram passar de uma ideia para algo prático é isso por favor não passando a palavra por favor então José Luiz é a questão da da divisão do segundo índice dos 9% na verdade aquilo foi um movimento que foi feito fundamentalmente pela Unesp a Unesp desde o começo o Fred se lembra bem disso não ficou nada contente com a ideia da divisão como você bem corrigiu dos 8.4 da forma que tinha sido feito porque considerava que eles do ponto de vista do volume de atividades dos campi dos alunos etc tinham que ter sido considerados numa numa contemplados como a divisão mais mais generosa para eles como a gente já falou a divisão dos 3 últimos anos 86 87 88 do orçamento era de fato resultava em que a ordem fosse USP Unesp Unicamp mas aí houve essa questão nós mencionamos da construção na época do hospital como disse o Fred foi feito pelo teto e isto colocou a Unicamp na posição que foi colocada no governo Fleury todas as coisas foram articuladas de modo a compensar essa situação para a Unesp não que a Unicamp estivesse esbanjando dinheiro mas devo dizer que nós nunca vivemos uma situação crítica mesmo com os índices de inflação no nível em que eles ocorriam na época uma situação crítica como a universidade viria a viver posteriormente e mesmo aquela em que ela está enfrentando nesse momento o controle da situação com a folha de pagamento pessoal as carreiras tudo aquilo que na verdade colocou a universidade numa situação em que tínhamos como objetivo não comprometer mais do que 80% do orçamento com a folha de pagamento e garantir capacidade não só claro para o custeio mas capacidade de investimento da própria universidade o que é fundamental para que as coisas aconteçam e evoluam de forma que essa foi uma situação política muito específica e que visou de alguma maneira a fazer um ajuste que deixou as coisas entre as universidades também porque o pior dos mundos seria uma disputa entre as universidades nesse nível com um regime de autonomia ainda adolescente de forma que isto garantiu que continuássemos e que caminhássemos e em seguida o pleito dos 9,57 que foi também digamos implementado e que aí está hoje nós vivemos uma situação que eu digo antes mesmo da questão do número do índice do percentual ela é uma questão de fundo em que o próprio conceito da autonomia de gestão financeira como enfatizou o Marcelo é que está em jogo e é isso que nós temos que defender e temos que defender não só com os movimentos com a retórica com a atuação com as atividades mas demonstrando capacidade de gestão efetiva desses recursos de gestão da autonomia porque como disse o Fernando autonomia não é soberania não é independência a autonomia significa capacidade de planejar capacidade de gerir capacidade de implementar as ações que são fundamentais para a vida acadêmica para a vida intelectual enfim para as atividades fins da universidade e isto é que nós temos que trabalhar e temos que trabalhar sobretudo nos cenários de mudança e um dos cenários de mudança e eu digo do ponto de vista técnico político é a questão de novas novos padrões novos paradigmas não é de vida fiscal e tributária no país isto trará certamente questões fundamentais mas é isso obrigado vou passar a palavra ao professor Paulo Fracalanza para encerrar antes apenas um breve comentário evidentemente eu acho que toda mesa que compartilha a ideia de que nós temos que inserir cada vez mais a sociedade efetivamente dentro da universidade embora não fosse esse o nosso tema hoje em discussão o nosso tema principal em discussão hoje era de como a universidade tem que se inserir dentro da sociedade o que mostra a vitória o ganho da autonomia é de que isso não viria de uma forma natural se não fosse esse exercício de cidadania essa briga política da universidade e de seus profissionais dentro da arena política buscando interesses defendendo interesses da universidade nós teremos vários outros eventos aqui na comemoração dos 50 anos e certamente essas ações que foram cobradas aqui estarão contempladas eu passo então a palavra ao professor Paulo para promover o encerramento mais uma vez em outro em outro espaço a discutir temas que ecoam aqui o que estamos a dizer porque pelo que eu entendi ele iria discutir Keynes os ensaios não econômicos e eu fiquei imaginando aqui possibilidades econômicas para nossas netas acho que é isso talvez é isso talvez talvez e discutindo então questões aqui caras estamos discutindo questões de valores questões de valores como quais são os valores que na verdade orientam numa perspectiva de emancipação as nossas sociedades e a nossa universidade e aqui o que a gente viu que é um espaço incrível eu dizer para que serve a universidade certo para que serve a universidade a universidade serve para isto também ela serve nestes momentos de crise de encruzilhada para que possamos refletir e comungar e revisitar os valores que nos unem que aqui foram todos reafirmados o papel da universidade gratuita o papel da universidade pública o papel da excelência da universidade o papel da universidade no sentido de manutenção de uma chama que nos anima no sentido de uma sociedade mais justa mais fraterna mais igual é isso que a gente está aqui discutir e este papel social que a universidade tem enquanto possibilidade de ascensão de aprimoramento e também no seu papel importante nesse momento que estamos aqui a discutir da forma de financiamento que vamos aqui imaginar para que este modelo para que este sonho se sustente então só tenho a agradecer a todos aqui faremos vários outros eventos também discutindo questões candentes destacando aqui neste conjunto de seminários o papel de atuação dos professores desta casa na arena pública brasileira o que é fundamental então teremos outras oportunidades de emocionantes debates pela frente e já convidei aqui o professor Frederico Mazzucchelli até não sei se foi proposital mas acho que o professor Marcelo estava falando de ideias e fatos acho que o Mazzucchelli olhou significativamente para o professor Adriano lembrando que é o título da obra que ele recém publicou e que virá aqui gentilmente relançar então estão todos convidados também para este evento então agradeço a todos muito obrigado pela presença obrigado pela mesa e muito boa sorte a todos nós obrigado pela presença e muito boa sorte e muito boa sorte